Nessa quinta-feira em Valparaíso, a aluna tem 16 anos e estava sendo perseguida pelo ex-professor. O sujeito começou a mandar mensagens para ela, foram várias mensagens ali, por redes sociais, pelo WhatsApp. A menina ali, a adolescente, bloqueou as redes sociais, bloqueou o WhatsApp e mesmo assim ele continuava ali insistindo. Chegou ao ponto de mandar, de fazer alguns pics para essa adolescente e ali ele colocava algumas mensagens ameaçando essa menina, dizendo que iria tirar a própria vida, que iria matar outras pessoas. Com medo, a adolescente procurou a polícia civil, informou o que estava acontecendo e nessa quinta-feira a adolescente estava em sala de aula, quando foi informada ali que o professor estava na porta da escola. Os policiais civis então foram até o colégio e fizeram a prisão dele em flagrante. Detalhe que ele já respondeu pelo mesmo crime, viu? Se condenado pela perseguição, pode pegar uma pena de seis meses a dois anos de reclusão, tendo o aumento de até a metade da pena, Nicole, por se tratar de adolescente. E o sujeito que tem como missão ensinar, orientar, acaba cometendo um crime ali, tirando o sossego dessa adolescente que passou alguns meses ali de muito sofrimento, já que já durou pelo menos dois, três meses essas perseguições.